Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou montar uma linda bacia com suculentas resistentes ao tempo e também quero mostrar para vocês como retomar o crescimento da linda Equeveria Perle e deixá-la sempre linda. Então pessoal, hoje eu vou montar uma linda bacia com suculentas resistentes ao sol, quero colocar várias espécies de suculentas bem coloridas, quero mostrar para vocês então o passo a passo da montagem dessa bacia e quero também mostrar para vocês o cultivo da Equeveria Perle. É esta Equeveria linda que eu tenho aqui, que até teve inscritos que já me perguntaram aqui no canal como é que eu faço para manter esta linda Equeveria sempre linda. Este vaso aqui eu tenho o passo a passo de quando eu fiz ele aqui no canal, as suculentas elas cresceram muito, eu logo vou ter que refazer novamente esse vaso para as suculentas ficarem bonitas novamente. Depois de alguns anos elas começam a crescer demais e vão perdendo o formato. Então, esta Equeveria aqui eu vou cortar ela e vou montar lá no arranjo, vocês podem ver que ela está bem pernuda. Ela começa a subir demais, aí ela vai chegando aqui em cima até perder todas as folhas e a gente acaba perdendo a espécie. Então o primeiro passo é cortar ela e replantar. Aí mais tarde eu vou fazer então o passo a passo desse arranjo. Eu só vou cortar ela hoje aqui e depois eu vou arrancar toda essa partezinha da raiz. E eu tenho várias Equeveria Perle aqui no jardim e todas elas eu vou tirar então para colocar no arranjo. Eu vou cortar mais aqui assim que depois eu faço para ver como é que ela está aqui. Essa partezinha da raiz, ó, eu vou arrancar ela. Depois eu só vou completar esse vaso com substrato e mais tarde eu vou refazer então esse arranjo. E eu já separei aqui as mudas para montar essa bacia com suculentas resistentes ao sol. Tirei algumas mudas de suculentas aqui mesmo do jardim e peguei então todas as minhas Equeverias Perles que estavam com problemas que eu já mostrei para vocês no início do vídeo, aquela primeira como exemplo. Então, eu vou montar aqui nessa bacia. Essa bacia aqui, ela tem furos. Eu coloquei essa manta aqui, ó, na bacia para fazer a drenagem para não sair o substrato. Não vou colocar nada de carvão para fazer a drenagem porque o substrato já é bem drenado. Aqui do ladinho, quero mostrar para vocês então o meu substrato que tem humus de minhoca, esterco de galinha e vermiculita para plantas. Também tem casca de ovos triturado e fica um substrato assim bem soltinho e as suculentas amam esse substrato. Eu vou colocar então primeiro em volta do vaso umas pedrinhas assim, ó, para fazer um acabamento em volta antes de colocar as suculentas. Já coloquei então todas as pedrinhas em volta do vaso para fazer um acabamento. E eu vou mostrar para vocês aqui então, ó, todas as suculentas, ó, eu coloco, essa daqui, ó, é a Kalanchoi Vivien. Essa aqui eu não tinha mostrado ainda. Ó, eu só vou colocar uma canela, ó, na pontinha para facilitar a enraizar e também não dar fungos na plantinha. Aí eu vou encaixar então as maiores aqui, ó, no cantinho da bacia. O substrato ficou bem soltinho. Aí tem essa outra suculenta linda aqui também, ó. Eu vou deixar o nomezinho dela aqui do lado, para vocês saberem qual que é a espécie dela, que eu não, no momento eu não estou lembrando do nome. Vou encaixar ela aqui no finalzinho também, ó, da bacia. Vou colocar ela bem juntinho. Olha que lindeza que está essas suculentas coloridas. Depois eu vou mostrar de cima para vocês verem também, ó, a cor dela. Vou colocar então todas as minhas, as minhas perles. Olha que perle mais linda. E quando elas estiverem então todas recuperadas, eu volto aqui e vou mostrar para vocês então todas como é que elas estão. Aí vocês vão me perguntar, como é que eu faço a rega das minhas suculentas? A rega é sempre que o substrato está seco. Todas essas suculentas, elas ficam no tempo e elas pegam sol e pegam chuva. Aí então, essa bacia, eu vou deixar ela pelo menos uma semana, ela na sombra, até as suculentas criarem raízes. Depois eu já posso colocar elas pegando mais sol. Vou colocar aqui, ó, no ladinho, a pampinha, que ela é uma linda suculenta. Agora ela não está tão bonitinha, mas eu vou mostrar para vocês como é que ela fica quando ela pega uma corzinha. Vou colocar a pampinha nessa beiradinha. Aqui esse espacinho eu vou deixar para colocar uma outra suculenta. Vou deixar assim, bem pertinho. Nesse espacinho aqui então, eu vou colocar esse vasinho com suculentas coloridas. Olha que gracinha que ficou, ó, ficou um charmezinho no cantinho da bacia. Vou colocar mais uma pampinha aqui, que sobrou um espacinho, nesse cantinho aqui, para fechar o espacinho. E também uma mini jade. A mini jade, eu vou colocar ela aqui, que ela não cresce muito. Depois ela vai ficar uma mini arvorezinha no meio dessas lindas suculentas. E os espacinhos que sobraram, eu vou colocar mais pedrinhas. Vou colocar mais uma pedrinha nesse cantinho aqui então. E vou fazer a rega desse arranjo, porque o substrato está bem seco. E não faz mal fazer a rega no mesmo dia, quando as suculentas estão sem raiz. Porque elas são bem resistentes ao tempo, à chuva, ao sol. E olha que colorido, lindo que ficou essa bacia com essas suculentas com a equeveria perle. Então, eu vou fazer a rega hoje, porque o substrato está bem seco, com o regador. E vou deixar então essa bacia agora, num local bem iluminado, onde não bata sol forte, para elas não queimarem, porque elas ainda não têm raiz. E qualquer dúvida então, que vocês tiverem, vocês podem deixar aqui nos comentários. Eu quero mostrar para vocês aqui também, que eu falei da equeveria pampinha. Tem uma aqui no jardim, que está com uma cor muito linda, que é esta daqui. Olha que lindinha. Então, logo todas essas suculentas vão estar assim com essa cor maravilhosa. E qualquer dúvida que vocês tiverem, pode deixar aqui nos comentários. E se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de deixar o seu joinha. E se você ainda não é inscrito aqui no Jardim da Marisol, se inscrevam e sejam sempre todos muito bem-vindos. E eu quero deixar um grande abraço a todos vocês. E fiquem todos na paz. E se inscrevam e se inscrevam no canal.